Pergunte bem melhor essa música J.S.D. caiu no teclado e escreveu seu nome Seja bem-vindo ou obrigado pelo seu solo Olha essa música, escuta, escuta Na versão americana, você sabe que vai vir robô, vai vir guerra, vai vir destruição Essa música fala, ó, tem robô nesse jogo, tem destruição, tem porradaria, tem irmãos Tem zero matando a namorada, tem intriga, tem robô gigante, tem luta de sabre, tem amizade, tem tudo Aí você vai ver a versão americana Não, não, deixa eu abrir o YouTube Vou abrir o YouTube Vou colocar a versão japonesa aqui pra tocar Não dá, não dá Não dá Agora vamos ver a versão já Desculpa, eu disse que der Sai de Júnior, japonês Lixo Lixo Vai ter Robô gigante Vai ter Sigma Sigma morte Vai ter estação espacial Vai ter muita porradaria, tiro e bomba Aí o que a versão japonesa me proporciona? Sandy Júnior? Sandy Júnior japonês Sandy Júnior japonês Esse jogo me dá clima pra isso Obrigado, tchau E aí 耳